Oi eu sou o Luca, Mendraque, Donigon, Ligos, Euripis, Modern, Katushin, Fiks, Nightin, Pedro, Xipo E essa é a Criative Squad 4 Olá, está no ar o jornal informativo da Criative Squad trazendo a seguinte notícia Que é época boa e cheia de mistérios quando não sabíamos quem eram os invasores da CS3 Então por esse motivo hoje vamos relembrar esse momento com um vídeo incrível de Mendraque Mais especificamente bem quase no começo quando ele começou a criar forças para enfrentar o invasor Então vamos para o telão Existe um invasor na Criative Squad O objetivo dele é roubar todas as bandeiras Ele já está quase conseguindo Essas são as que ele já roubou e essas são as que faltam E aqui são as pessoas que estão com algumas delas Eu tentei lutar contra esse invasor recentemente e no meio da luta eu fiquei sem maçã encantada nenhuma e quase morri Por sorte eu ainda tenho mais maçãs encantadas e eu guardei aqui na minha base no The End Se eu não me engano está em algum desses baús Eu acho que é aqui ó Exatamente Peraí Peraí Não acredito nisso velho Não é possível mano o invasor roubou até isso Mas por que velho e quando? Não é segredo que esse invasor estava me observando E eu só percebi três vezes que eu estava sendo observado Mas isso não significa que tenha sido apenas três vezes Ou seja ele já está no servidor há muito tempo sem ninguém perceber E eu não posso morrer para ele porque senão eu perco mais uma bandeira Para evitar isso eu fui atrás do Fix Ô Fix o que você vai me dar para eu não contar para o Onerbe que você está roubando a ilha dele agora? Alguns dias atrás eu vi o Fix roubando a ilha do Onerbe Então eu usei esse acontecimento para que o Fix me dê um item que ele tem de sobra Mano que isso? Por que você está me observando? Mano que isso? Tá calma ó E se eu te der um baú todo de totem da imortalidade? O que você acha? E era exatamente isso que eu queria Usando o totem da imortalidade eu vou conseguir me tornar praticamente imortal Não tenho mais ser encantado Eu acho que totem da imortalidade vai me ajudar numa missão que eu tenho para fazer Então eu aceito Mas quanto tempo você vai levar para me dar esses totem? Eu tenho que primeiro apresentar a ilha para o Onerbe né Então provavelmente sei lá umas três, quatro horas Tá então daqui três, quatro horas eu estou de volta no servidor Se você não me entregar os totem Independente se aqui esteja pronto ou não eu vou falar para o Onerbe Então é só esperar algumas horas até o totem da imortalidade infinito Enquanto eu espero eu decidi ir atrás da minha bandeira Já que o invasor usa netherite e eu preciso ficar forte à altura E o único que sabe onde a minha bandeira está é o Geleia Então... Alô? E aí Drac? Geleia, é o seguinte, invadir o servidor da Creative Squad Que? Como assim? Ah então, estou chegando para isso mano Porque eu preciso descobrir quem quer invadir o servidor E eu não consigo fazer isso, isso ajuda mano Beleza, e como é que eu te ajudo? Então, para você me ajudar eu precisava que você me viesse minha bandeira Porque, pô, se você me viesse minha bandeira eu consigo usar armaduras de netherite E aí, usar armaduras de netherite eu posso talvez derrotar esse cara Alô? Geleia? O Geleia desligou na minha cara Então vai ser do jeito difícil Como que eu vou encontrar minha bandeira? No dia que o Geleia roubou minha bandeira eu tinha deslogado do servidor E quando eu loguei de novo a minha conta já estava em outro lugar diferente Então, de alguma forma, eu acho que ele acessou o meu PC E por que eu estou achando isso? Por causa desse aplicativo que está aqui Que eu nunca baixei Mas se eu nunca abri esse aplicativo Não era para ele ter conseguido acessar o meu computador Mas só eu tenho acesso ao meu PC E além de mim tenho... E foi aí que eu me toquei que tinha outra pessoa que podia acessar o meu computador O meu tão querido irmãozinho Gustavo Você sabe muito bem por que eu estou te chamando aqui, né? Não Leve para a minha cara, mano Eu sei muito bem que foi você que ajudou no Geleia Não, quem sou? Jamais Mano, cala a boca Vamos lá Mas até você mentir ou tentar esconder nada Eu já sei toda a verdade E você tem duas opções A primeira Ou você vai me contar onde está a minha bandeira Que é um jeito mais fácil Ou vai ser do jeito mais difícil Onde eu vou colocar? Aquilo Para amanhã Aquilo? Aham Aquilo Tá bom Só não conta aquilo para a mãe Tá bom Eu vou pensar no seu caso, mano E aí? Eu fui muito mal em querer contar aquilo que o meu irmão fez Bom, isso eu vou deixar para vocês Então comenta aqui embaixo Porque eu finalmente consegui a localização da minha bandeira Agora é só recuperar E agora que eu sei onde a minha bandeira está Eu preciso primeiro do Fix Ele tem que me dar os totens Oi, Fix Fix, eu não esqueci não, viu? Cadê meus totens da imortalidade? O Neb já estava no servidor Eu tenho certeza que você já mostrou para ele Você tem que ter imortalidade, cara? Sai fora, cara Sai fora, cara Sai fora Negócio de totens da imortalidade, velho Sai louco Sai fora, mano O que você está batendo, velho? Mas a ordem já está no servidor, mano E eu não consegui pegar os totens com o Fix Eu acabei esquecendo Mas pelo menos eu tenho a coordenada Para conseguir a minha bandeira de novo E ela está aqui no The End Nessa coordenada Vejamos para qual direção que eu tenho aqui A coordenada é menos 22 Então está para lá Ok, eu já estou perto do menos 22 E a próxima é menos 524 Está para essa direção aqui Está meio longe, mas vamos Essa coordenada está me levando aqui para a minha base, mano Menos 524 Espera, eu já tomei aqui em cima Menos 22 É para cá Ha, não acredito nisso Nem ferrando que todo esse tempo A minha bandeira estava aqui Mas calma, eu tenho uma desculpa Se eu olhar de longe isso aqui Nem dá para perceber, velho Eu já passei por esse mesmo lugar Várias vezes Mas nunca tinha visto isso aqui, velho Mas agora só me resta saber de uma coisa Será que a minha bandeira Está aqui dentro desse casul de obsidian, velho? Por favor, esteja Tomara que... Caraca, não era mentira A minha bandeira está aqui, velho Vamos entrar aqui Eu fui não... Não, 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 não O que é isso? Ah, velho Aquele maluco está atrás de mim de novo, mano Eu preciso fugir Eu preciso dar um jeito de espistar esse cara, mano Esse cara está bem na minha cola, mano Como que ele consegue? Está sempre nos piores momentos possíveis Calma, eu tenho uma ideia Eu preciso acertar esse portal de primeira Perfeito, perfeito Agora eu preciso achar um lugar para me esconder Antes que ele venha pelo portal também Ok, perfeito Vou ficar aqui dentro dessa casa, mano Na real, eu não vou ficar naquela casa ali, não, mano Eu preciso ter certeza que ele vai sair daqui Eu acho que foi aquele portal do... É, aquele mesmo Aquele mesmo ele já saiu Deixa eu ficar escondidinho aqui E esperar um tempo, mano E esse tempo vai me ajudar Para evitar que ele me siga de novo Muito cuidado Porque ele pode estar invisível por aí Eu não posso não ter visto ele Ok Ok De qualquer forma Quando ele entrar para o portal do Dendy Ele vai sair num spawn completamente diferente do meu E agora eu tenho tempo suficiente Para poder trocar de armadura Depois de muito tempo Sem poder usar netherite O main track está de volta Ok, mas agora o perigo está muito dobrado Porque eu tenho duas bandeiras no meu inventário A minha e a do Ligons E o meu próximo destino agora é a central do poder Porque eu preciso de poção de visibilidade Porque agora os meus planos mudaram Chega de fugir do invasor Agora eu estou no mesmo nível que ele usando o netherite É o momento perfeito para poder bater de frente com ele E até mesmo descobrir mais E usando a poção de visibilidade Eu vou dar um jeito de investigar ele Pega tudo, pega tudo, pega tudo Quanto mais melhor E só para liberar um pouquinho de espaço no meu inventário Vou guardar essa armadura de diamante Porque eu não uso mais ela E vamos pensar Se eu fosse um invasor Para onde eu iria agora? Se ele passou para o portal do Dendy Com certeza ele está atrás de mim Então provavelmente ele deve ter ido para a minha casa Para garantir eu já vou ficar invisível E vou vir por trás da minha casa Em cima da montanha Para não correr risco dele me ver, mano Será que está por aqui? Que fica meio difícil de enxergar alguma coisa Com a minha casa toda destruída, mano Ele está ali Mas o que ele está fazendo, mano? Ele quebrou... Ali é o lugar onde estava a minha cama Ele quebrou a minha cama, mano Ele sabe que eu spawno ali E ele vazou, saiu vazado Deixa eu esperar ele se distanciar um pouco E eu vou acompanhar ele de longe Para onde será que ele está indo? Eu não posso me aproximar muito Porque senão ele vai escutar o barulho do foguete Então nessa distância está bom Eu fiquei seguindo o invasor Enquanto ele ia para diversos lugares aleatórios Acredito, eu perdi de vista Não perdi de vista Ele está atrás do iceberg Até que seguindo ele Eu cheguei finalmente nas minhas construções Eu sabia, mano Olha onde esse cara está indo No mesmo lugar que ele foi da última vez No meu Warden Deixa eu esperar um tempinho Se afastou Aqui eu posso usar mais um foguete Eu estou chegando perto da borda Eu tiro a minha elaitra E eu até dropei ela em algum lugar Achei Ele está em cima da pilastra Fazendo o que? Eu não faço ideia E desceu Será que ele está achando que eu ia vir para o meu Warden gigante? Não é porque eu gosto de Warden Que eu vou viver sempre aqui, mano Eu tenho que tomar cuidado com o sinal de Skook Deixa eu dar a volta pela montanha Eu acho que ele está descendo ela Achei ele Para onde ele está indo? Para onde ele está indo? Vou ir no shift Para onde vai esses sensores Skook? Ele está atrás dessa árvore Ou seja, chegou o momento de bater de frente com esse cara Vamos lá, revasura Agora você Não está aqui E por coincidência Esse foi o mesmo lugar onde ele sumiu da última vez Da última vez ele sumiu também nessa árvore, mano Então Será que ele está aqui embaixo? Eu vou até tampar isso daqui, mano E ó Tem um caminho aqui que parece Tem um bloco de terra Ele passou por aqui Parece até uma mineração Será que ele Uma rota de fuga que ele fez? Passa por dentro de uma caverna Ok Por aí Nada demais Mano, parece muito que é uma mineração Sei lá Mas chega no final Ele me leva para o mesmo corredor Não tem nada Não, não é possível que não tenha nada, velho E calma Eu tenho que tomar cuidado também Eu vou tirar toda a minha armadura Porque se ele estiver por perto Eu tento pegar ele de surpresa Mas será que eu não deixei passar nada? Não é possível que seja só isso Estava muito suspeito para não ter nada E eu acabei encontrando algo mais suspeito ainda E esse botão aqui? Pera Ah Uma passagem secreta que eu vou quebrar Estava na cara que tinha alguma passagem secreta ali Esse corredor é bem escuro, mano É tudo de bloco de concreto preto Eu não estou conseguindo enxergar nada Mas aqui tem uma sala E que me leva pra... Eu... É E o que será isso? Um ponto de interrogação no teto Com várias letras na parede Gostou desse conteúdo? Então deixe seu like e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito E principalmente ative o sino de notificações Assim você fica por dentro de tudo sobre a Creative Squad E ajuda muito o canal continuar crescendo Por fim, o conteúdo usado nesse vídeo Está o link na descrição Obrigado pela sua companhia Até o próximo vídeo Fui! Fui!